Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis e... Esse é mais um vídeo do canal M Reis Geek, valeu! Felipe Ribeiro, muito obrigado por você ter participado aqui e mandado o seu vídeo e você já sabe, se você quiser mandar o vídeo aqui pro canal pra aparecer fazendo a introdução aqui do canal é moleza, é fácil, manda lá no Instagram M Reis Geek ou manda lá no WhatsApp, se você tiver no WhatsApp, eu busco contato aqui, enfim se você quiser, manda pra gente, é muito bacana, o Musa já fez uma vez aí a introdução o Léo tá preparando uma coisa mirabolante aí, então se você quiser participar, manda o vídeo pra gente, fechou? E hoje eu tô aqui num lugar muito especial que vocês já sabem, que é a Musamos Collectibles e a gente vai falar de quê? O que a gente vai falar hoje, Musa? De Igolmos, o que poderia ser Vamos falar de Igolmos, Musa, o rei do Igolmos aqui da coleção E também tô com uma pessoa meio que indesejada aqui, mas faz o quê? Tava aqui, vai gravar, não tem jeito, né? Não é, não, Léo? Tá muito calor aqui hoje, não tô aguentando de calor Tá aqui, mas choveu hoje, né? Choveu, mas tá tudo bem Tá tudo bem, tá tudo tranquilo Então hoje vai ser um vídeo bem bacana, a gente vai falar de Igolmos Vai falar de tudo um pouquinho, fazer uma zoeira aqui Então bora, vamos aí depois da vinheta Bom, vamos lá, vamos começar a falar de Igolmos O Musa é o cara da Igolmos O que você tem pra mostrar pra gente? Igolmos, primeiro, as Igolmos, assim, aqui no Musa Você consegue encontrar as Igolmos normais, né? As peças que vêm da Igolmos originais E também tem muita peça custom Que a gente vai mostrar pra vocês, tem muita peça custom Melhor do que as originais Porra, muita! Muita, né? Então vamos começar aqui Com os originais Descer Fala um pouquinho, Descer Esse é o Gavião Negro Pode falar você, meu querido? Gavião Negro Esse é o original Muito bacana Gavião Negro Original da linha da DC, né? A linha da... Pra quem não sabe, Igolmos A DC tem uma escala diferente da Marvel, não é isso? 1 barra 20 E a Marvel? 1,21 Então tem uma diferencinha Eu não sei porquê, você sabe porquê? Não sei o porquê, mas tem E se você quer saber a diferença... É um pouquinho maior E além da diferença do tamanho, tem a diferença da base também, né? A DC, a base é redonda E da... O que você acha desse Gavião? Pra quem perdeu 1 pra 10 da Iron Não tem, ó Esse vai pra minha coleção, com certeza Ganhei brinde hoje, ele aqui E aquela que a gente tá falando assim, ó Hoje em dia tá muita gente reclamando De... Ah, a peça tá cara Ah, tá complicado É Igolmos Tá sem dinheiro Não sabe como começar uma coleção Começa com Igolmos Aqui você pode ter tudo Esse é o Aço O Aço, que é uma versão... Do Superman Do Superman, né? Já teve um filme Que foi o Shaquille O'Neill Que fez Que foi uma bosta Bosta aí, eu falei isso agora Mas, ó Essa peça é uma que... Vou te falar Muito top Dá vontade de levar, né? Essa eu queria também É que a minha coleção de Igolmos Inicialmente é Marvel Mas... Esse Aço É, depois eu vou mostrar um takezinho mais de perto Porque eu coloquei pra dar zoom no nosso... Ah, desculpa, perdão O que eu mostrei lá na... Ah, não, tudo bem Dessa vez passa Dessa vez passa Deixa ele fazer o trabalho dele, tá? Obrigado É, essa aqui Essa aqui O que você... Ó, o Léo... O Léo tá fantasiado O Léo vai apresentar essa peça Hoje aqui é uma homenagem Pra um grande homem da minha vida Chamado Ari Borracha Ari, essa aqui é pra você O Homem Borracha Eagle Moss Bem feitaço, hein? Puta, lindo E ele tá como mola, né? Saindo daquela caixinha que você dá corda E é genial a ideia Genial a ideia Não é de ferro, né? É de metal É de metal? Ela tá mais levinha É, tá bem levinha É, porque ele é magrinho, né? É, faz sentido E o legal dessa peça É a criatividade que os caras tiveram pra fazer ela, né? Não é o personagem só estender a mão Ou fazendo alguma coisa diferente É, você tá achando que tá leve Porque você pegou o aço agora Que é um mega robusto, né? Pode ser isso, pode ser isso Outro personagem que também é uma das peças bonitas que tem aqui Lanterna Verde Alan Scott O Alan Scott Que tá bonito pra caramba Com essa capa esvoaçante aqui Pesado Então, esse aí, fala Esse é pesado Que eu já peguei em mãos Pesadaço também, Alan Scott Fala um pouquinho do Alan Scott O Alan Scott que ele foi um personagem aí Que virou, né? Como um afetivo E isso é uma coisa que vem acontecendo aqui Pra adequar algumas histórias, né? Pros dias de hoje e tudo Alguns personagens mudaram O Alan Scott foi um dos que mudaram Eu sou a favor mais de criar personagens Do que mudar o que já existe Do que mudar o que já existe Mas o Alan Scott era um personagem Era um Lanterna Verde C É, nem secundário Ele é importante, mas... Vai O poder dele não afeta madeira Pra quem não sabe, né? Ah, é? Não afeta madeira, é sério Essa eu não sabia E eu era apaixonado pela filha dele Quando eu era pequeno Ah, é? Apaixonadaço Agora vamos para a Marvel Vamos Começar com o amigo da vizinhança, né? Essa... Eu já falei Eu devo ter falado em alguns vídeos Essa eu tenho E o uniforme mais bonito Um dos mais bonitos Do Homem-Aranha É o Aranha Escarlate Que não é o Peter Parker, né? Pra quem não sabe É um clone Que é o... Ben Rayleigh Ben, do tio Ben E Rayleigh Que é o nome de solteiro Da Tia May Da Tia May, né? Essa peça eu já tenho Na minha coleção A gente faz o... 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 O pior Geek O pior Geek lá Que é um vídeo Uma live Que é eu e o Léo fazendo Lá no Instagram E o Léo já mostrou essa peça Já mostrei Já mostrei Então curte lá o Instagram É, na hora de você pegar a sua É, então Vamos para os vilões Dos X-Men aí, ó Caraca, o grosso Pra quem gosta Ó, vai vir a linha aí Ah, vai vir a linha X-Men da Iron Não posso comprar Ah, é muito caro Comprar igual Moss Faz a linha dos X-Men Igual Moss E dá pra ter todo Sem exceção Dá Igual Moss, cara Tem muito mais personagens Que a Iron lançou E igual Moss é estilo droga Juro pra você É comprar uma Eu comprei Desacreditava nesse vício É comprar uma Você fala assim Ah, não Não tem muito detalhe Não, mas é o que eu falo Porque assim Pelo tamanho dela E o preço Que é bem acessível Você pode ter muitos personagens Num espaço pequeno, cara E assim Personagens secundários Que não vai ter em outras empresas maiores E se você é completista Você tem um problema E uma solução O problema É muita peça Muita peça A solução Se você é completista Dos Vingadores Fácil de fazer os Vingadores Ah, os X-Men originais Eu comecei colecionando essa coleção Porque queria só os X-Men Só que são mais de 100 X-Men Só nessa coleção Nossa E ó Dá pra ver o cenário aqui Isso aqui é um pedaço da loja Tem aqui Tem aqui na nossa lateral Tem lá no fundo Então assim É muita variedade de peças Tudo separadinho Bacaninha Então você chega aqui A gente tá Faz a festa Mas eu vou pegar uma aqui Super tão Peguei aqui A gente tá falando de X-Men Gambit Gambit Tá aqui Ah, porra Tem um Gambit Legal Wolverine Pega uma difícil Uma complicada aqui Pra mostrar pro pessoal Uma peça que ninguém sabe o que é Tá pegada na mão Quase ninguém conhece Vou pegar uma peça Ah, essa aqui é a Ela luta com o Thanos Não sei o nome dela Serpente da Lua Serpente da Lua Que é uma das Detentoras das joias Nos quadrinhos Boa E outra coisa É bem difícil Você que gosta É fã da personagem É fã dos Guardiões Tá esperando alguma outra empresa Dificilmente alguma empresa Vai lançar essa peça Então, é o que eu falei Ela é muito alternativa Essa mesmo A Iron não vai lançar Ah, esse eu já peguei aqui também O Forge Que é o Forge Eu ia falar Bishop É o Forge Não, Bishop é o Forge Bishop é o outro E ele tá com a roupa clássica Dos anos 90 dos X-Men Que é aquele azul com o amarelo E o X-ão Que é a que todo mundo usava, né? Escop Outro personagem Que faz falta, ó Senhor Sinistro E isso aqui O Senhor Sinistro Ele é importante Porque muita gente começou Porque ele foi lançado Naquela linha Marvel Legends Então muita gente começou A colecionar Por conta desse personagem Ele começou na Toy Biz Em 95 Toy Biz Eu tinha ele É E aí depois Foi fazendo o Marvel Legends É o que eu falei Que apertava as costas Acendi o peito Toy Biz 95 Tá bonita Vocês tão olhando aí Nas filmagens Bom, vamos para Asgard Opa Essa é O Thor Cavalo Que os outros falam Thor Cavalo Pra quem não sabe Bill Raio Beta Personagem Diferente Pra quem não conhece aí A história do Thor, né? Ele é um personagem Que foi digno De levantar o martelo do Thor E por conta disso Resumida Muito resumidamente Ele deu um coro no Thor Inclusive E resumidamente E o pai do Thor Falou Não, peraí Vou fazer um martelo O Odin fez um martelo Pra ele Porque como ele era digno Era de bom coração E só fez isso Pra salvar o povo dele Então ele falou Bom, esse cara é um martelo Eu tô falando besteira Ou esse aqui é o famoso Stone Break Nos quadros Esse é o Stone Break Esse é o Mjolnir Esse é o Stone Break Então Aquele martelo Pra quem não conhece A história comics Aquele martelo do filme É baseado no martelo O machado E parece de fato Um martelo, tá? Vocês vão ver os detalhes Mas aí parece de fato Um martelo mesmo De bater carne E ele tem a outra ponta Mais fininha Mais de um machadinho De um machadinho Brinquei muito Quando eu era pequeno Com aquele martelo De bater carne da mãe Bater bife E achando que era o Thor, né? Agora vamos para um Guardião da Joia da Alma Que não falou no cinema, né? Que é um personagem Que todo mundo especulou Que apareceria no cinema Adam Warlock Apareceu dois berços dele O orgânico e o fabricado, né? E nada dele E nada dele Vamos chamá-los de Adam Exato Acabou Esqueci o nome dela Esqueci também o nome dela Mas a gente lembra Até o final E o legal dele É que ele tem uma Ele cria um laço Com a Joia da Alma Então tem um tempo Que ele fica morando Dentro da Joia da Alma Aí depois ele sai Então ele Eu esperava que a apresentação Da Joia da Alma Ia envolver ele E tinha tudo, né? Porque ela era a única Que estava sumida Que ninguém sabia onde estava Podia ser ele O negociador da joia Enfim Podia ter várias coisas Que podia fazer E para quem não sabe Ele leva a joia na testa também Igual o Visão Igual o Visão, é Na verdade o Visão não usa a joia O Visão no filme usa a joia É, no filme Os quadrinhos É uma rubi Se não me engano Mas a ideia Não é uma joia do infinito Isso, é uma outra joia Foi criação Agora vamos Continuarem as guardas Só que agora é uma custom, né? Ó, agora a gente vai ir Para a parte custom Tudo que a gente mostrou aqui agora É originais Originais da Igualmos E o musa aqui Exclusivamente aqui Você vai encontrar muita custom Então você vai conseguir pegar Peças Que eu já tenho Eu já mostrei alguns vídeos O Léo tem algumas custom E cara Thor É um nível surreal Surreal Esse Thor aqui A escala dele é um pouquinho menor Da Igualmos Mas foi o que eu falei Para o Léo Você faz o setzinho Coloca ele Ele está agachado Não, não tem problema E essa peça É como se o Millionaire Tivesse vindo E ele pegando A mão dele está aberta Recebendo ainda Recebendo Pesada, tá gente? Pesada Material, ferro Muito Metal, né? Muito bem feito Eu estou para falar Vocês vão ver a última A gente vai deixar o melhor Para o final Que é a do Léo E é bom que eles fazem A basezinha Para não sair do padrão Padrão Quadradazinha igual também Da Igualmos Vamos continuar em Asgard Uma cena Só que essa é uma escala Um pouco maior Essa é uma escala Um pouquinho maior Uma cena do filme Que não tem muito a ver Mas ficou marcada Peça movie E o acabamento dessa peça Por ser uma peça pequena Cara É surreal 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 A Hela Muito bem representada Para quem gosta da parte movie Outra peça também da Iron Que saiu E ficou muito difícil De encontrar Está aqui uma representante Ah, eu queria muito a Hela No encontro Quando encontro As mil reais Então Eu tive três da Iron E eu vendi As três E uma ia ficar para mim Não cabia no expositor Só que agora Estou fazendo novo expositor E não acho De jeito nenhum Está aqui a solução Para você ter Uma peça linda E agora vamos para a X-Men De novo Um lançamento da Iron Que a gente tem No Igomosa A gente viu Na San Diego New York Que lançaram Um para dez Do Samurai de Prata New Yorkon New Yorkon E Realmente Então O Samurai de Prata Que está maravilhoso Está lindo Está lindo Está lindo Ah, mas Mesma coisa gente Está caro Não sei o que Não tem problema Tem nem previsão ainda dele Tem muita coisa para ver Nossa Esquece Esqueça É Dois anos Dois, três anos Brincando Mas aí você pode ter O seu Samurai de Prata Agora E você pode ter Se você gosta do personagem A gente falou Faz um set dos X-Men Ah não Eu quero botar o Wolverine E todos os vilões Coloca Tem tudo Tem tudo Bora Linda também Essa aqui é um pouco mais leve Que é um outro Resina Resina É um outro rapaz Que faz custom também Qualidade Top E basezinha padrão também Para não sair do E agora Aqui o A cat Aqui Aqui é coisa grande Red Hulk Peça grandona Eu tenho um Hulk Bem próximo a esse Só que é o Hulk normal Verde E Red Hulk Para quem não sabe É o Thunderbolt Ross O General Ross Que apareceu nos filmes Sim E depois Estão especulando aí Que nesses próximos filmes Que se vai ter Thunderbolt É bem capaz Que ele vá se transformar Que ele vá atrás Do Hulk Por algum motivo Agora não tem tantos motivos Apesar que pode ter Porque o Hulk Virou o Professor Hulk E na história dos quadrinhos Se eu não me engano Depois ele perde o controle De novo E aí ele vira o maestro E ele vira o maestro Na verdade não Ele vira um vilão O maestro É o futuro distópico Que ele reinou Não é isso? O que pode acontecer É o futuro distópico Que ele reinou Mas o que pode acontecer É ele virar aquele Hulk Lá do Gangster Ah pode ser O Tirateima Será? Que tem aqui Tinha Eu vendi Não A gente viu agora pouco Ah tá lá Ah é o que tá vendido lá Tá vendido lá Tem aqui também O Tirateima Que inclusive O parceiro do Tirateima É o Wolverine Só que como Caolho Como Caolho Sem um olho Que é quando ele vai nos bares Pra pegar É Pra quem não sabe Pesquisa aí o Tirateima Marvel É o Hulk de Terno Gangster Gangsterzão Gangsterzão Terno Corrente de sapéu Usa uma bengalinha Usa uma bengalinha Aqui vamos para a mulher do Titã Titã Cara Essa peça aqui Custom também A morte Saiu agora uma peça da XM Que é o Thanos gigantesco A morte do lado Nossa Aqui tem peça do Thanos Se você coloca essa morte do lado Pra quem leu ainda Guerra Infinita Pra quem É Guerra Infinita Desafio Infinito Terceiro eu não vou lembrar Mas são três São três Eu li as três E eu esqueci o nome Ela é muito importante E é por conta da morte Da lei de morte Que o Thanos estrala os dedos E mata todo mundo Porque quem que namorou ela Que o Thanos ficou com ciúmes Na verdade Ela Ele não ficou com ciúmes Ele quer conquistar ela É Mas ela namorou alguém Que eu não lembro E ele conquistou Todo o poder do mundo Pra falar com ela Aí o Mephisto É o Mephisto Que fala Você tem todo o poder do mundo Mas você tem a morte Mas você não usou o poder Você ficou mais poderoso com ela Mas você não deu o que ela quer Aí ele fala Então já sei Aí ele estrala o dedo E mata a metade Pronto Ele deu a morte Só que aí ela não quer Porque ele ficou mais poderoso que ela Então tem um lance de vaidade O Mephisto Temos aqui O Mephisto original Ó que bacana Então já tem um set Mephisto Morte e o Thanos Que legal hein Esse Mephisto tá lindo hein Vou abrir e mostrar pra vocês depois Se o Musa deixar Claro E ó E o legal é disso Se eu não me engano Tem uma história Que eu acho que Ela se apaixona pelo Deadpool Deadpool Isso mesmo Deadpool não morre Ah tá Então a morte que é ele Mas ele não morre Era ele mesmo Não tem como É Mas ele já é meio zoeirinho E agora É uma piada E agora a gente vai Pra onde poucos sabem O irmão do Thanos Star Fox Star Fox Olha o set Que a gente já tá montando pra vocês Pode ser set completo Baratinho Tranquilo O valor de uma peça Que você vai comprar aí Você tem um set completo Se você quiser A gente montou aqui Um set bem inusitado Thanos Morte Mephisto Star Fox Aí você pode colocar Bem específico Alguns guardiões Se você quiser colocar junto Tá bem bacana Esse aqui Resina também Resina também Resina Levinho Agora tem um Que ele parece o Martinex Dos guardiões Mas não é Esse é o Prisma Dos X-Men também Prisma dos X-Men Cara Essa peça eu fiquei Eu gosto Tem essa E tem uma mulher invisível Do Quarteto Fantástico Que o Léo Tá quase levando ela embora Cara A peça Ela é Translúcida É um personagem translúcido Você coloca iluminação Qualquer coisa aqui Mas a escultura Tá muito bem feita Você consegue ver Todo aspecto da escultura Então Modelada do zero Na impressão 3D Ah não é? Modelada a mão E o legal é que você pega Uma peça dessa Às vezes você acha Que não é possível Tudo é possível Você fazer detalhes Numa peça que é transparente E é possível E é possível E fica muito bem detalhado Você pega aqui O abdômen dele A musculatura Tudo Muito bem feita E aí ele colocou Umos detalhes De cor meio Rosa Rosé Como se Se você não tiver Botar no fundo Branco Ele dá um reflexozinho De um fundo Tem um carinho Pra fazer a peça Pra quem gosta do personagem Você falou assim Nunca vou ter um personagem Eu vou ter o Prisma Tem E aqui vamos para o criador Outra peça Ah, minicor Ô, Léo Eu quero ter minicor Do Stan Lee Acabou Acabou O povo está meio morrendo Vem com a musa Vem Aqui De metal Essa é metal Metal pesada Bem feita Existe um outro modelo Do Stan Lee Em resina Que também vai chegar Eu tinha aí Acabou Mas vai chegar novamente Bem pintadinho Bem detalhado Você é um Eagle Moss Você pega essa peça Aqui na mão E é o que eu falo Em mãos É muito melhor Do que no vídeo Você desacredita Você desacredita Agora vamos fechar Com chave de ouro Agora a gente vai mostrar A minha nova peça Da coleção Jamais Não é não? Esse aí é meu ciúme Absoluto Mostra bem essa peça Mas isso é errado Porque o musa mandou Aí eu falei que ia ser em mim Ele mandou pra mim Matheus, uma peça pra você Aí você sabe como que é A pessoa chega Invejou Essa aí Essa aqui Eu vou querer ter Uma segunda remessa Em breve Aí ó Se você... Cara Eu tô até com dó de mostrar Porque o povo vai querer ter Ele não vai ter Ele não vai ter Vai demorar Vai demorar Mas cara Essa peça aqui É uma cena Que o Léo até falou Teoricamente Ela não existe Mas ela tem um contexto Tão legal Fala dela Porque é o Caveira Vermelha Teoricamente ainda Na época da segunda guerra Por como ele tá vestido Quando ele vem pro mundo moderno Ele não usa mais Esse casaco Tipo do primeiro filme Do Capitão Vermelha Só que ele é comics Ele é comics E ele tá puxando Dois Doberman Que são os cachorros De fato Mais agressivos Da época Que foram usados E que foram usados É tipo ele não tá puxando Os cachorros querem avançar Em alguém Ele tá só segurando Ele tá meio que A cara me ameaçadora Tipo eu vou soltar E ele tá assim cara Você olha perto dele Muito detalhado Detalhe do dente dele Do dente cara Que ele tá assim ó Cara É muito foda essa peça E ele ainda está Não são só os cachorros Que estão imponentes Ele tá numa pose imponente Do tipo Eu sou caveira E ele tá É Uma parte genial Que eu achei dessa peça Que ela Em plano Ficaria legal Mas colocar um andar Aqui Uma escada Pra ele tá sempre no alto Imponente né Então pensa aqui Você tem uma peça dessa E não sei se vocês repararam Mas o bastão dele É uma ponta e a caveirinha É a caveira né Caraca Até a caveira tá bem feita Caramba É doente E o legal E o legal Você pega essa peça aqui Coloca o capitão aqui na frente Acabou O set tá pronto Tá pronto Não precisa de Ah eu vou pegar Não Quer melhorar Capitão e o E o Buck Fechou O Buck tem aqui Você tem o Buck O Buck tem fácil aí ó Mas tem ele como Já soldado invernal É soldado invernal Era a Mônica Com aquela roupinha aí Daquele ansinha Adolescente Inclusive numa saga Aquela saga que o capitão Vira da Hydra Ele é a personificação Do cubo cósmico O cubo cósmico é quebrado E ele vê dele se voltar Como um cubo Ele volta como uma menininha Poderosa E ela usa o poder dela Pra jogar o Buck Pra fazer o Buck Voltar no tempo E aí ele volta no tempo Com a roupa do antigo Ele faz Eu voltei Com o braço normal Ainda não é o soldado invernal Mas depois mostrou Que foi tudo ilusão Essas coisas né Depois as coisas Sempre voltam ao normal Ainda mais o capitão Que é um ícone da Marvel E da América E não iam deschar Por muito tempo E é um plano do Caveira É um plano do Caveira O Caveira criou a menina Como se a Hydra fosse boa E o resto fosse E é o segundo plano bom Do Caveira Porque o Caveira Vermelho Também matou o Capitão América Depois da Guerra Civil Como? Aquele tiro que o Capitão América Toma com a leitarece Na escadaria Que ele foi julgado Pelo Homem de Ferro Aquele tiro Na verdade foi um plano do Caveira Pro Capitão voltar no tempo Tem toda uma história Legal Então é um personagem Incrível Numa peça incrível Essa aí E vale ouro Vale ouro Bom saber Que o preço vai ser Então mais ou menos Solta Fechou? Então é o seguinte gente Já tá Dado o recado dado Todas as peças mostradas Esse vídeo até ficou um pouquinho Longo Porque vale a pena Então você tá aí Ah tá caro Ah não Mas as peças Hoje em dia esgotam rápido Hoje em dia não consegue O colecionismo acabou Acabou Porque tá tudo Aqui esgota Mas aqui tem reposição Olha o colecionismo Vamos falar um pouquinho de valor A mais Coloca assim ó Da mais cara A mais barata As regulares Das regulares A mais barata 25 A mais cara 40 25 reais Ou você vai na padaria Pega um misto Acabou Não não dá Na sua padaria não dá É uma piada interna Ó 25 reais 25 reais você compra O Eagle Moto 40 reais é mais caro Não o mais caro é o 40 Assim dos regulares Tem uns especiais 70, 80 Mas aí já são crentes Mas aí já não Também não foge De um absurdo Então eu vou pegar um aqui ó Pega Mark 1 É um especial Muito detalhado E custa 50 reais Que engraço hein É especial né Especial Especial O que que ela é especial Então tem uma série Vou dar o exemplo da Marvel São 200 regulares E 200 regulares E 20 Não 26 especiais Se eu não me engano 36 especiais Especial Não tem um motivo certo Por exemplo Pega uns personagens Que é maior Tipo O Abominável O Mojo Modok Ronan Uns personagens mais importantes O Rei do Crime é especial Rei do Crime é especial E eu acho que também Não sei se tem a ver também Mas por exemplo Homem de Ferro Homem de Ferro Homem de Ferro é o Homem de Ferro Normal Sim Mark 1 Aí você bota como especial É tipo uma acrição Uma coisa diferente É mais ou menos isso daí Também tem Não tem um sentido Por exemplo Tem uns ali que é especial Mas o porquê Não sei O Hulk Isso é especial Você fala Tudo bem O Hulk é o Hulk O Kazah é especial Porque veio o Kazah E o Zabu Então agora Por exemplo Tem um Destroyer ali Que pouca gente conhece Eu não sei o porquê Que ele é especial Não sei te dizer O Mojo Ele é muito grandão Muito legal Finfanfum É um dragão gigante O Mojo é a única peça Que vem com Com caixa de isopor Com caixa de isopor Quem quer jogar o novo game Do Vingadores O Ronan por exemplo É um vilão importante Do filme Um dos Guardilões Mas não seria importante Por ser uma peça especial Não tem É pode ser uma peça A Igomosa Ela tem essa variedade bacana Eu ia falar Pode ser um personagem diferente Tem um especial Do Homem-Aranha também Que é em cima do Gargula É uma coisa Especial Porque ele está em cima De um Gargula Uma coisa diferente Então vocês já sabem Se você quiser Parar de reclamar E continuar sua coleção Bacana Eu mesmo Vocês já cansaram de ver Tendo meus vídeos Fiz um quadrozinho Aqueles quadros Da Evolukit Lá Você pega Não é caro Que é pra expor carrinho Vira ele Faz um Três quadrinhos daqueles Você faz a coleção Que você quiser E não ocupa tanto espaço Você coloca na parede Não precisa se preocupar Ela vem com acrílico Não vai empoeirar Nem nada Então chega de Desse papo aí De desculpinha Desculpinha Quer colecionar Peças bacanas Legais Não acredita em mim Faz o seguinte Vem aqui na Mãos Almoç E vê Vem ver Pessoalmente Que vocês vão gostar É muito melhor Rua Manuel Gomes 99 Qualquer coisa Chama lá no Instagram A gente passa A localização Fica bem mais fácil Fechou Eu tô fazendo Minha coleção O Léo já tá com a coleção Toda vez que a gente Vem aqui A gente brinca A gente tem uma combinada Que a gente tem que pegar Uma peça Eu tô tentando Eu tô tentando ver Se eles vêm toda semana Mas tá difícil Fechou gente Então Não deixa de curtir A coleção Seja a Igomosa Seja peça grande Pequena Eu coleciono Nós temos peças grandes Mas a Igomosa Ainda tem um charme Que meu Compra uma Que você vai ver Não é a propaganda Por causa do Musa É porque a gente compra A gente Nossa papel É dar uma dica aqui Mostrar o que a gente gosta Então tá aí Igomosa pra vocês Então Se você gostou do vídeo Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Pro máximo de pessoas Pra o pessoal ver Que o colecionismo não acabou Se uma empresa tá cara A outra tá barata Uma tá valorizada A outra não tá O dólar tá alto Não tem problema Aqui o valor é 20 reais 25, 40 Ah vou pegar mais cara Que você tem Ah 40, 50, 100 reais Vale muito uma pena Vale Muita pena Fechou? Então Muito obrigado pra você Que assistiu até aqui Nós vamos ficando por aqui Valeu, abraço Tchau, tchau Valeu Fala pessoal Tudo bom com vocês Eu sou o Matheus Reis E Valeu Felipe Ribeiro Muito obrigado Pela sua participação E você já sabe também Se você puder Que cara de alucinar O que foi? Eu errei Você tá com a cara de louco Ele tava te fazendo Te frio Ele ouviu Deixa gana É isso que eu achei Que você errou Não, vai deixar E é medo Não, não Tá bom É porque eu ia cortar Pra não ficar grande Vou cortar o vídeo Pra ficar grande É o seu tempo É o seu tempo É o seu tempo, tá? Qual a loucura Vamos lá Eu não já vou mais É o último 3, 2, 1 Vai Fala pessoal Tudo bom com vocês? Esse aqui é mais um vídeo Aqui no canal I'm his geek Errei de novo Quero, 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 quero Cruza o braço aí Cruza o braço aí Vai Vamos lá 3, 2, 1 Vai Ah, que cara de idiota Não, não é aí Ah, essa cara de idiota Oxi Mas isso daí Eu tenho Aguento tudo na casa Também tá dando certo Você que não tá preparado Não, não é aí